Os primeiros caças Saab F-39 e Gripen em operação da Força Aérea Brasileira pousaram hoje pela primeira vez na base aérea de Anápolis. Os caças que chegaram foram os FAB 4103 e 4104. O primeiro pouso da aeronave ocorreu às 11h48 da manhã. Em outubro de 2021, a base recebeu a visita do primeiro F-39, Gripen, FAB 4100, que atualmente realiza voos de teste. Uma cerimônia formal de aceitação está marcada para 19 de dezembro. Ao todo, 36 Saab Gripen e Gripen F foram adquiridos por 39,3 bilhões de coroas suecas, incluindo suporte logístico, armamentos e simuladores. O processo que elegeu o Gripen como o melhor caça para integrar a linha de frente de defesa do Brasil, ao mesmo tempo em que beneficiaria a indústria nacional com conhecimentos e tecnologia para longo prazo, foi extenso e foi concluído após muitos estudos. O Gripen é conhecido pela sua eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e capacidade tecnológica avançada. Em várias forças aéreas no mundo é o vetor responsável pela soberania e proteção dessas nações, nas 24 horas do dia, assim como faz missões de policiamento aéreo em algumas regiões críticas. A sua entrada em serviço trará um importante salto qualitativo e tecnológico, com alguns dos recursos embarcados até então inéditos para a FAB, sendo esta pioneira na operação da versão de dois assentos, o Gripen F, desenvolvido conjuntamente pelo Brasil e pela Suécia. A MB é assento agudo M vai impactar na indústria de defesa nacional, envolvida no processo de desenvolvimento de estruturas, sistemas, aviônicos, na produção, ensaios em voo e na capacitação para apoiar, manter e modernizar essa frota pelas próximas décadas. Algumas dessas empresas foram incluídas na cadeia de fornecedores da Saab, tanto para o Gripen e Gripen F quanto para outros programas que possam vir a ser desenvolvidos no futuro. Mas os benefícios não pararam por aí. A empresa também investiu e ampliou a sua presença no Brasil através da Saab Aeronáutica Montagens e da Saab Sensores e Serviços do Brasil. Todo esse processo gerou um dos maiores programas de transferência de tecnologia já realizados para a Aeronáutica e o maior já feito pela Saab. Os primeiros caças Saab F-39 e Gripen em operação da Força Aérea Brasileira pousaram hoje pela primeira vez na base aérea de Anápolis, bem, os caças que chegaram foram os FAB 4103 e 4104. O primeiro tatidal ocorreu às 11h48 da manhã. Em outubro de 2021, a base recebeu a visita do primeiro F-39, Gripen, FAB 4100, que atualmente realiza voos de teste. Uma cerimônia formal de aceitação está marcada para 19 de dezembro. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. F-39, Gripen, FAB 4100, que atualmente realiza voos de teste.